Amém? Estamos no dia de festa aqui, amém? Amém? Não sei se você lembra o dia que você se batizou. Você ainda lembra? É um dia pra você também recordar o dia que Jesus mudou a tua sorte. Aleluia. Muitas histórias mudadas, não é verdade? O que seria de nós se não fosse Jesus? Jesus. Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar seu nome Vamos adorar a Deus Canta isso, com fé Ele veio Ele veio em minha vida Num dia especial Trocou meu coração Por um novo coração E esta é a razão Por que eu digo que Vamos adorar A Deus Ele veio em minha vida Um dia especial Trocou Trocou meu coração Um novo coração E esta é a razão Por que eu digo que Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Oh, glorioso dia Gloriosamente O Senhor me salvou Oh, glorioso dia Glorioso nome Jesus Oh, glorioso dia Glorioso nome O Senhor me salvou Glorioso dia Glorioso nome Oh, glorioso dia City A história de um dia Venceu a morte e me resgatou Falei, Jesus vivo está Segundo ele saiu E vida eterna ele vai E Jesus vivo está Está vivo? Vivo está Dia feliz, tão feliz Meu coração amou Sou, tu és meu, Cristo eu sou teu Sou teu, Senhor A alegria fazenda Todo choro se acabará Todo choro em breve Vamos morar com ele Jesus vivo está Jesus vivo está Vivo está Dia feliz, tão feliz Meu coração amou Dia feliz, tão feliz O mesmo eu Bom dia feliz, tão feliz Meu coração amou Dia feliz, tão feliz O mesmo eu não sou O mesmo eu não sou Glorioso dia Gloriosamente Grita a sua vitória O Senhor me salvou Glorioso dia Glorioso nome O que ele vem? O Senhor me salvou Glorioso dia Glorioso nome Celebre Celebre Feliz Um dia feliz, tão feliz Meu coração amou Um dia feliz, tão feliz O mesmo eu não sou O mesmo eu não sou Ele me lavou, me comprou O mesmo eu não sou O mesmo eu não sou Ele nos deu a vida Ele é a vida Ele nos deu a vida Ele é a vida em nós Nós temos a vida de Cristo Ele venceu a morte Vamos lá, aleluia Amém 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 É impossível É impossível Onde? Onde está quem possa encontrar Invencível Ele abriu o mar E o universo com ele insistir em brilhar E se a noite me alcançar Me lembra Deus é mais forte que a morte Ele vive Pra sempre com Ele Eu vou reinar Eu quero viver Só vou viver Se for para Ele O teu amor me fez todo Onde está o que possa Tente me separar Tente me separar Não há nada Não há nada Se eu vou Se eu vou viver Eu só vou viver Se for para Ele Por Ele Abriu o mar Abriu o mar Me alcançar Me alcançar Eu serei Eu serei Por todo sempre Por todo sempre Por todo sempre Diga Deus é mais forte que a morte Ele vive Eu sempre com Ele Eu vou reinar Eu quero viver Eu só vou viver Se for para Ele Por Ele O amor é mais forte que a morte Ele vive Eu sempre com Ele Eu vou reinar Eu só vou viver Só vou viver Se for para Ele Por Ele Eu vou Por Ele Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu só vou viver A vida de Deus Eu vou viver A vida de Deus Aleluia! 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 Tirou minha tristeza e me deu alegria Meu coração celebra, eu grito, grito Tirou minha tristeza e me deu alegria Meu coração celebra, eu grito, grito Em Tua paz, eu forte sou Em Ti, sou vencedor Em Teu amor, eu me lancei Pois o Senhor tirou minha tristeza e me deu alegria Meu coração celebra, eu grito, grito Tirou minha tristeza e me deu alegria Meu coração celebra, eu grito, grito É hora de gritar! Oh 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 Tirou minha tristeza e me deu alegria Meu coração celebra, eu grito, grito Tirou minha tristeza e me deu alegria Meu coração celebra, eu grito Tirou minha tristeza e me deu alegria Meu coração celebra, eu grito, grito Tirou minha tristeza e me deu alegria Meu coração celebra, eu grito Dê um braço bem forte Oh 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 ooooh Oh 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 oh, oh 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 puh, oh 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 Aleluia, esse Deus é lindo Amém? Fala pra quem tá do seu lado Nosso Deus é lindo Maravilhoso Poderoso É o teu amor fiel Na cruz a tua graça me cumprir Jamais eu vi De luz e de amor a ti Tá glorioso e lindo tu és Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti Todo poderoso Sua glória come o céu Todos os olhos podem ver Beleza e majestade Que me faz encantar Maravilhoso e lindo Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti Tu és tão lindo, minha alma canta a ti Seu amor me conquistou Teu amor conquistou o meu ser Teu coração pode ver Que nada na terra é tão lindo Teu amor conquistou o meu ser Teu amor conquistou o meu ser Teu coração pode ver E nada na terra é tão lindo, minha alma canta a ti Tu és tão lindo, minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Lindo, Jesus Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Lindo, Jesus Aleluia Tu és lindo, Deus Aleluia Tu és glorioso, Senhor Declaramos a tua grandeza, Deus Aleluia Tu és glorioso, Aleluia Peço de Deus Com tudo o que é, Senhor O Senhor te amou Tudo o que és, Senhor Tudo o que és, Senhor Senhor, Deus As tuas maravilhas, Senhor O mundo inteiro irá gostar de te adorar, Senhor Todos vão clamar, Santo é o Senhor Santo é o Senhor Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei Toda terra e céus proclama o Teu louvor Se os céus te dão louvor por tudo que és Senhor Os anjos cantam as maravilhas, Senhor O mundo inteiro irá gostar de te adorar, Senhor O mundo inteiro irá gostar de te adorar, Senhor Glorioso Deus, Tu és Rei, Tu és Rei Toda terra e céus proclama o Teu louvor Não há maior, não há melhor Não há mais poderoso, não há mais sábio Nem mais forte que Deus Nosso Deus Não há maior, não há melhor Não há mais poderoso Nem mais forte que Deus, nem mais forte que Deus Deus, nem mais forte que Deus, nem mais forte que Deus Proclama o Teu louvor Não há mais poderoso Não há mais poderoso Não há igual a Ti 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 Não há outro Não há mais poderoso Não há mais poderoso Não há mais poderoso Não há mais poderoso Não há igual a Ti Antes da criação Ele é Até o mundo acabar Sempre será Sempre será O mundo sempre será Alvaro do homem com Deus O princípio e o fim És o caminho à verdade Jesus Jesus Não há outro como nosso Deus Tão grande Ele é poderoso Ele é glorioso Está acima de tudo Jesus Jesus Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é o princípio Ele é o fim Oh, aleluia Tu és o glorioso Deus Maravilhoso Não há outro como tu Não há outro como tu Soberano Soberano Não há outro como tu Reina sobre a terra E céu E céu É o céu É o alfa E o ômega Soberano Soberano E céu E céu És o alfa Ele é o alfa E céu 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 Tudo pra mim Tudo pra mim Alfa, eu vou negar início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa, eu vou negar início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa, eu vou negar início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Pai, o homem cai de silva e fim Rezoar que eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Rezoar o pai, o homem cai de silva e fim Rezoar que eu respiro Tudo pra mim Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Amor 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 Estudo pra mim, Senhor És o meu libertador Oh, meu Salvador, Jesus, só Tu é, oh, mudaste o meu viver, em Ti somos livres, Deus, somos livres, Oh, esse momento é Seu, oh, levante a Sua voz, agradeça, agradeça, agradeça a Ele, porque Ele te livrou, Oh, Ele deixou os céus, para brindar, não tem profeito por mãos, mas dentro de mim e de você, O seu coração é o trono dEle agora, Ele é antes de tudo, Aleluia, Aleluia, Tu és o alfa e o ômega Tu és Jesus Tu és Jesus Tu és o alfa e o ômega Início e fim És o alfa e o respiro És tudo o alfa e o ômega Tu és Jesus Tu és Jesus Aplauda aquele que é o alfa, o ômega Que nos trouxe até aqui Ebenezer Aplausos Paz amados Nessa mesma unção Abre a tua Bíblia Nós vamos ter um período de meditação nela Falando sobre esse Jesus que nós terminamos de cantar sobre ele Não existe outro igual Ele é único No livro de Romanos Capítulo 11 Versículos 16 Até o versículo 22 Quando começamos a falar dele A gente não Não suporta Por isso A Bíblia declara que Na sua vinda Nós seremos transformados Porque Esse corpo de carne e sangue Não tem condições de Encontrar Ou de vê-lo Quando nós Realmente sentimos a presença do Senhor Nós já começamos a derreter Pela presença dele nesse lugar Imagina quando ele vier para buscar a sua igreja É isso? Estamos felizes hoje Porque temos aí 25 pessoas Que nesse dia Tomaram uma decisão Alguns dias atrás Tomaram essa decisão E hoje Estamos aqui para mostrar Para todos vocês Para as famílias Para os irmãos Para Deus Que eles tomaram uma decisão Nas suas vidas De andar com Deus E o texto Nós vamos falar nesta noite Ele fala sobre O grande amor de Deus Incalculável Mas também Um Deus de justiça Ele é um Deus de maior amor Mas é um Deus de justiça E esse texto fala muito bem sobre isso Vou começar no versículo 16 Dizendo assim 11 e 16 de Romanos E se as primícias são santas Também a massa o é Se a raiz é santa Também os ramos o são E se alguns dos ramos Foram quebrados E tu Sendo zambugeiro Fostes enxertado Em lugar deles E feito participante Da raiz E da ceifa da oliveira Não te glories Contra os ramos E se contra eles Te gloriares Não és tu Que sustenta a raiz Mas a raiz a ti Dirás pois Os ramos foram quebrados Para que eu fosse enxertado Está bem Pela sua incredulidade Foram quebrados E tu Estás em pé Pela fé Então Não te Insoberbeças Mas teme Porque se Deus Não poupou Os ramos naturais Teme que te Não poupe a ti Também Considera pois A bondade E a severidade De Deus Para com os que caíram Severidade Mas para contigo A benignidade De Deus Se permaneceres Na sua benignidade De outra maneira Também Tu serás Cortado Deus de graça Deus de poder Esta é a tua palavra Eu estou aqui nesta noite Simplesmente como canal Pela qual esta palavra Vai passar para Ser semeada Em cada coração Nesta noite O povo é teu A igreja é tua A palavra é tua E é o teu Espírito Santo Que faz Penetrar E semear Esta semente Em cada coração Portanto nesta noite Ó Espírito Santo de Deus Tenha livre acesso Para estar semeando Esta semente Em cada coração Aquele Senhor Que tu tens Propósito de salvar Vão ouvir esta palavra Porque ela não voltará Vazia Ela vai salvar Nesta noite E ela poderá Também condenar Aqueles que ouvirem E não crerem Segundo está escrito Na tua palavra Senhor Faça o teu querer Nesta noite É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Estamos diante Desta palavra Que não é minha E ela fala Ela fala do grande amor E ela fala também Da justiça de Deus Ele começa falando Sobre o povo de Israel Esse capítulo 11 Ele fala de um conserto Que Deus fez Com o povo judeu Mas esse povo A Bíblia declara Que o crucificou Rejeitou ele Há quase dois mil anos atrás Ele foi rejeitado Pelos judeus Pelos fariseus Pelos saduceus Pelos romanos Ele foi rejeitado E por esta rejeição A Bíblia declara Que por causa Desta incredulidade Diz o versículo 20 Eles foram quebrados E nós Não éramos judeus Não estávamos Debaixo Do conserto Com Deus Mas visto Que agora Foi quebrado Uma parte Ou galho Desta oliveira Que é o Senhor Jesus Nós fomos Enxertados Em lugar deles E a Bíblia declara Se agora Fomos enxertados Nós precisamos Ter a essência Da raiz É o versículo 16 Se as primícias São santas Também A massa o é Se a raiz É santa Também Os ramos Os são Jesus falou isso Em João 15 Quando Ele diz Eu sou A videira Verdadeira Meu Pai É o agricultor Toda vara Que está em mim E da fruto Limpa Para que dê mais fruto ainda E aquela que não dá fruto Corta e lança fora Para ser queimado Capítulo 15 De João E aqui nesse versículo A Bíblia declara Que nós fomos Enxertados Em Deus Para sermos Parecidos com Ele Para ser santos Como Ele Então Para aqueles Que vão ser batizados Eu quero dizer Uma frase Para cada um também Tornar-se um cristão É encontrar o caminho Para Deus Manter-se fiel É andar com Ele Presta atenção Tornar-se um cristão É a entrada É encontrar o caminho Mas ser fiel Permanecer fiel É andar com Ele Para ter direito Porque a Bíblia declara Em Apocalipse Quem for fiel Até o fim Herdará a coroa da vida Então hoje Vocês estão ingressando No caminho E caminho É para se andar Não Não é o auge Não é o ponto final Não Agora acabou tudo Já aceitei Jesus Não é Agora começou a caminhada E a Bíblia declara aqui E se alguns dos ramos Foram quebrados Versículo 17 E tu Sendo zambugeiro bravo Zambugeiro Fostes enxertado Em lugar deles E feito participantes Da raiz E da ceifa Da oliveira Graças a Deus Que o Senhor Nos deu esta oportunidade De estar com Ele A Bíblia declara Em João Evangelho de João Capítulo 1 Versículo 11 e 12 Diz assim Veio para o que era seu E os seus Filhos Não o receberam Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Então Nem todo mundo É filho de Deus Se falaram para você Que todo mundo É filho de Deus Mentiram para você Nem todo mundo É filho de Deus A Bíblia declara Neste texto Que eu li Diz Mas todos quantos O receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos De Deus Então este texto aqui Ele fala Desse ingresso Desse enxerto Nós Que não éramos Parte do Do plano de Deus Da promessa feita a Abraão Deus Arrumou uma forma De que eu e você Que não éramos judeus Fôssemos enxertados Nesta oliveira E fôssemos Participantes da seiva Participantes do ensinamento Participantes da unção Participantes da santidade Dele Participantes de tudo Que ele tem De tudo que ele é Ele trouxe para que Eu pudesse participar Com ele Então É um grande amor De Deus Que foi derramado Sobre as nossas vidas De uma forma Tão especial Que Deus Se deu por cada um De nós Versículo 21 Diz assim Porque se Deus Não poupou os ramos Naturais Teme Que te não Poupe também A ti Nós temos que ter Uma convicção O grande amor De Deus Foi derramado Mas agora A justiça De Deus Também prevalece Em Hebreus Capítulo 2 Versículos 1, 2 e 3 Diz assim Portanto Convém nos atentar Com mais diligência Para as coisas Que já temos ouvido Para que em tempo algum Nos desviemos dela Porque se a palavra Falada pelos anjos Permaneceu firme E toda transgressão E desobediência Recebeu a justa retribuição Como escaparemos nós Se não atentarmos Para uma tão grande salvação? O caminho do cristão Só termina Quando ele Para de respirar Aqui na terra Porque ele vai entrar Na morada eterna dele Mas enquanto estivermos Nessa terra Nós precisamos Manter Esse compromisso De seriedade Com Deus Porque a Bíblia declara No versículo 22 Do texto que lemos Diz assim Considera pois a bondade E a severidade de Deus Para com os que caíram Severidade Mas para contigo A benignidade de Deus Se permaneceres Na sua benignidade Ó Tem um aqui Se permaneceres Essa palavra Se Ela é Uma condição É um condicional Nem todo mundo Que passa Pelas águas batismais Muitas vezes permanece Mas a Bíblia declara aqui Que nós temos Hoje Estamos festejando Por quê? Porque essas vidas Tiveram como nós Há um tempo atrás O privilégio De poder Ter direito A ser Enxertado Nesta oliveira Que é o Senhor Jesus Amém Agora Nós temos o prazer De estar Nele E Vamos Essa severidade Que a Bíblia declara aqui Deus Deus não é um Deus de amor? Sim Mas Ele é severo Ele é justiça Mas nós pecamos tanto Eu pequei tanto Essas pessoas Que vão ser batizadas hoje Pecaram tanto Você pecou tanto Onde foi que Deus Exigiu Ou cobrou Essa severidade? Na pessoa Do Senhor Jesus Cristo Nós não imaginamos O sofrimento Que Ele teve Por mim E por você Nós achamos que Deus Não leva em conta Que Deus não é severo Que Deus não exige Aquilo que Ele mesmo disse A alma que pecar Essa morrerá Nós achamos que Deus Não exige isso Mas Deus é severo E Deus exige Mas Ele exigiu Na pessoa de Jesus Por isso você Não precisou pagar Por isso eu também Não precisei pagar Mas agora A Bíblia declara Para eu ter cuidado Porque toda essa severidade Essa foi Na pessoa de Jesus Cristo Abre comigo Isaías 53 Vamos conferir isto Isaías capítulo 53 Olha O que Ele fez O que Ele pagou Por nós Isaías 53 A começar do versículo 1 Diz assim Quem deu crédito A nossa pregação E a quem se manifestou O braço do Senhor Porque foi subindo Como um renovo Perante Ele E como raiz De uma terra seca Não tinha parecer Nem formosura E olhando Nós para Ele Nenhuma beleza Víamos para que o desejássemos Era desprezado E o mais indigno Entre os homens Homem de dores Experimentado nos trabalhos E como um de quem Os homens escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos dele Causo algum Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas Ele foi ferido Pelas nossas transgressões Olha só Ele foi ferido Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Todos nós Andávamos desgarrados Como ovelhas Cada um se desviava Pelo seu caminho Mas o Senhor Fez recair sobre Ele A iniquidade De todos nós Ele pagou o preço Por nós De todos nós De todos nós Ele levou A iniquidade De todos nós Diz aí o texto Ele foi oprimido Mas não abriu a sua boca Como um cordeiro Como um cordeiro foi levado ao matador E como uma ovelha muda Perante os seus tosquiadores Ele não abriu a sua boca Coisas tremendas que Ele passou Sofrimentos que Ele passou Por mim E por você Considerai pois Diz aqui o texto A bondade Deus é muito bom Não existe Deus Igual a eles Ele é o único Deus Mas ainda que os homens inventaram outros deuses Não existe outro que possa comparar com Ele O seu amor é infinito Mas a sua misericórdia é grande Mas a sua justiça também não volta atrás E Ele executou essa justiça Na pessoa de Jesus Mas tem um texto da palavra do Senhor Um acontecimento verídico e real Que ilustra muito bem Eu não vejo outro texto na palavra Tem muitos outros Mas eu não vejo outro Que simboliza tão bem Esta caminhada de Deus E o seu amor A sua justiça E a sua severidade Como esse texto E eu convido você A ir comigo agora Passear nesta história Real Acontecida Algum tempo atrás Segundo o livro de Samuel Capítulo 16 Vamos lá comigo Segundo Samuel Capítulo 16 Não é Uma parábola Aqui É um acontecimento real Onde Podemos aplicar nesta noite Acerca Acerca desse grande amor de Deus E eu gostaria que você Localizasse a sua vida Nesta caminhada com Ele Você se identificasse hoje Você que está visitando Você que é da igreja Você que já foi batizado há muito tempo Vocês que vão batizar agora Cada um de vocês Identifique-se agora A sua vida Com essa história Vê onde você se encaixa Nessa história E a Bíblia declara aqui Capítulo 16 E vou lendo A partir do versículo 5 E chegando o rei Davi A Baurim Eis que dali saiu um homem Da linhagem Da casa de Saúl Cujo nome era Simei Filho de Gera E saindo Iam amaldiçoando E apedrejava com pedras A Davi E a todos os servos Do rei Davi Ainda que todo o povo E todos os valentes Iam a sua direita E a sua esquerda E amaldiçoando O Simei Assim dizia Sai 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 Homem de sangue Homem de Belial O Senhor te deu Agora a paga De todo o sangue Da casa de Saúl Em cujo lugar Tens reinado Já Já deu o Senhor O reino Na mão de Absalão Teu filho Eis-te agora Na tua desgraça Porque és um homem De sangue Então disse Absaí filho de Zeruia Ao rei Porque amaldiçoa Este cão morto Ao rei meu Senhor Deixa-me passar E tirarei-lhe a cabeça Disse porém o rei Que tenho eu convosco Filho de Zeruia Olha deixai-o amaldiçoar Pois se o Senhor Lhe disse Amaldiçoa Davi Quem pois diria Porque assim fizestes? Disse mais Davi Absaí a todos os seus servos Eis que o meu filho Que descendeu de mim Procura minha morte Quanto mais ainda Esse filho de Benjamim Deixai-o Que amaldiçoe Porque o Senhor Lhe disse Porventura O Senhor olhará Para minha miséria E o Senhor Me pagará Com bem A sua maldição Desse dia Prosseguiram pois O seu caminho Davi e os seus homens E também Simei Ia ao longo Do monte De fronte Dele Caminhando E amaldiçoando E atirava pedras Contra ele E levantava poeira E o rei E todo o povo Que ia com ele Chegaram cansados E refrescaram-se ali Olha que história O rei Davi Reinava sobre todo aquele povo Todo Israel Ele era o homem Segundo o coração de Deus Não vamos falar da história Dele antes Mas agora Davi está reinando E agora Tem um homem Chamado Simei Que aproveita A situação De que o próprio filho de Davi Estava levantando Contra ele E agora pensando Simei Que Absalão Ia prevalecer Sobre o seu pai Davi Ele então Encontra com Davi E começa A amaldiçoar Davi Jogava pedra em Davi Levantava poeira Excitava as pessoas Contra Davi E falava de algumas coisas Que tinham acontecido E até mesmo mentira Porque ele falou aqui Que Davi Ele tomou Basicamente O trono de Saúl E não era verdade Davi Em toda a sua vida Nunca batalhou Contra Saúl Para tomar-lhe o reino Mas isso parece muito conosco Quem somos nós? Como começou Como começamos? Quantas vezes Davi aqui É o símbolo Do Deus De Deus E Absalão Significa O seu filho Que queria roubar-lhe o reino Mas Simei Significa eu Simei Significa você Quantas pessoas aqui Já lutaram Contra o próprio Deus Quantas pessoas aqui Já bateram a porta Na cara De alguém Que foi falar de Deus Para você Quantas pessoas Que já pegou Um papel Pegou um folheto Da palavra de Deus E amassou com raiva E jogou Pisou em cima E pôs na nata de lixo Quantas pessoas Já fugiram De entrar em uma igreja evangélica Para não ouvir A palavra de Deus Quantas pessoas Como Simei Batalharam contra o próprio Deus Quantas pessoas Como disse Simei aqui Atrapalhou a caminhada Fez com que Davi Chegasse cansado Quantas pessoas Aconselharam outras pessoas A não ser cristão Quantas pessoas Já batalharam contra a palavra Já batalharam contra o cristianismo Já batalharam contra o próprio Deus Mesmo na sua ignorância Mas a Bíblia declara aqui Que Simei fez isso E agora Um dos generais de Davi Zeruia Abissaí Filho de Zeruia Ele chega para o rei e diz Ó rei meu senhor O senhor tem autoridade E se quiser matar Pode matar Dê uma ordem Fala uma palavra só E eu arranco a cabeça Desse que está te amaldiçoando Quantas vezes Deus teve a oportunidade De matar você Porque você estava Fazendo coisas contra ele Ele tinha autoridade Ele podia fazer Mas ele fez como Davi Ele olhou para você E teve misericórdia de você E poupou a sua vida Para te dar uma chance a mais Aleluia E hoje você está aqui Não é por acaso É porque Deus te ama Ele continua investindo em você Ele continua amando você Mesmo que você Já fez tantas coisas Como Simei Já jogou pedra Já levantou poeira Já falou contra Já impediu que outras pessoas Pudessem ser cristão Contra os maridos Que porventura Pode estar aqui Que a sua esposa Um dia chegou para você E disse Meu amor Olha Eu estou cansado dessa vida Eu quero ser uma cristã Eu quero ir na igreja Eu quero ler a Bíblia E você disse Não Não Se depender de mim Não Você deve escolher entre Eu e esse Esse Deus Ou essa igreja Quantas vezes você fez isso Quantos filhos Queriam ouvir a palavra de Deus Frequentar uma igreja evangélica Ouvir a palavra de Deus Entregar-se Ser batizado E os pais disseram Não Não Nós temos uma igreja Nós temos uma tradição Não Não Impediram As pessoas de servir a Deus Você parece com Simei Eu também Já pareci com Simei Quantas vezes Ao invés de decidir entre Deus e o pecado Eu optei pelo pecado Simei E a Bíblia declara aqui Ele jogava pedra Ele fazia tantas coisas más Contra Davi Mas Davi O poupou Davi não O matou Você está aqui hoje Fruto da misericórdia de Deus Mas vamos em frente 1º Reis 2 1º Reis Capítulo 2 Está bem pertinho aí Chegou um dia Em que Em que O rei Davi Estava bem velho Aos seus 70 anos E Ele chama o seu filho Salomão Que ia sucedê-lo E ele chama Salomão Capítulo 2 De 1º Reis Versículo 1 e 2 Diz assim E aproximaram-se os dias Da morte de Davi E deu-lhe ordem a Salomão Seu filho Dizendo Eu vou pelo caminho De toda a gente De toda a terra Esforça-te pois De ser homem Esforça-se Você vai tomar o trono Você vai assumir o trono Seja homem Seja forte Seja um Rei Pulando alguns versículos Ele deu algumas ordens para Salomão Mas no versículo 8 Volta a história em que nós estamos Anos havia passado Cimei vivo Talvez escondido Talvez andando por lá Sem querer encontrar com Davi Mas agora Versículo 8 Diz assim E eis que também Contigo está Cimei Quem está falando isso? Davi? Davi pega Salomão Seu filho Agora colocando ele no trono Deu algumas instruções E chega para Salomão E diz Meu filho Você vai ser o rei Você é o rei A partir de agora Cimei Aquele Que jogava pedra Cimei Aquele que lutou contra mim Olha o versículo 8 E eis que também contigo Está Cimei Filho de Gera Filho de Benjamim De Baurim Que me amaldiçoa Que me Maldisse Com maldição Atroz No dia Em que ia de Manaim Porém ele Saiu A encontrar-se Comigo Junto ao Jordão E eu Pelo Senhor Lhe jurei Dizendo Que o não Mataria A espada Davi chega Para o rei Salomão E disse Eu jurei Que não Mataria ele a espada E cumpri O meu juramento Eu estou deixando o reino Ele está vivo até agora Eu não o matei Grande amor de Deus Eu não estou morto ainda Por causa desse amor Você está aqui hoje Por causa desse amor Deus Deus não executou Em você Deus executou A justiça No seu próprio filho Jesus Cristo Mas agora Ele passa para Salomão E diz Simei está aí Versículo 9 Diz assim Mas agora O não tenhas por inculpável Olha a justiça de Deus aí Não tenha por inculpável A culpa dele está de pé Salomão Eu estou passando para você o reino Mas Simei está aí Ele merece morrer A culpa dele Eu não tirei Eu não o matei Mas a culpa está sobre ele Cuida disso para mim Salomão Diz aí Mas agora O não tenhas por inculpável Pois és homem sábio E bem saberás o que has de fazer Para que faças com que as suas cãs Desçam a sepultura Com sangue Era a justiça de Deus Ele está vivo Salomão Mas ele merece morrer A culpa tem que ser executada sobre ele E faça com que as suas cãs A sua velhice Desça a sepultura com sangue Mas Vamos ver o que aconteceu A bondade De Davi Simboliza a bondade de Deus Que foi até a lei Mas a lei Trouxe justiça E morte Mas agora Quem está reinando Não é mais Davi Agora quem está reinando É Salomão Salomão representa Jesus Cristo Filho de Deus Está reinando Hoje Versículo 9 diz Não permita que ele desça sem sangue Versículo 10 E Davi dormiu com seus pais E foi sepultado Na cidade de Davi Deus é severo E foram os dias de Davi Que reinou em Israel Quarenta anos Aí ele dá a descrição Versículo 12 Versículo 12 E Salomão se assentou No trono de Davi Seu pai E o seu reino Se fortificou Sobremaneira Salomão reinou Sentou no trono Tinha nas mãos dele Cimei Condenado O pai dele disse Faça justiça Executa justiça E juízo sobre ele Agora Ele tem nas mãos Um reino Ele tem nas mãos Cimei Jesus Cristo Tem nas suas mãos O reino A Bíblia declara Em Lucas 10 21 22 Vamos lá comigo Volta aqui depois Lucas 10 21 22 Para exemplificarmos isto Lucas Capítulo 10 Versículos 21 22 Naquela mesma hora Se alegrou Jesus Do Espírito Santo E disse Graças te dou Ó Pai Senhor dos céus E da terra Porque Escondestes Essas coisas Aos sábios Inteligentes E as revelaste As criancinhas Assim é Ó Pai Porque assim te aprove Tudo Por meu Pai Me foi entregue E ninguém conhece Quem é o Pai Quem é o Filho Senão o Pai Nem quem é o Pai Senão o Filho E aquele a quem o Filho Quiser revelar Ó o que Jesus falou Tudo Por meu Pai Me foi entregue Salomão também Davi entregou Para ele todo o reinado Tudo o dinheiro Armas Todo o povo Davi entregou tudo Para Salomão Deus Não é que Deus Ficou velho Não é que ele Aposentou Nada disso Mas um dia Ele colocou Nas mãos Do Senhor Jesus Cristo Todo o poder Foi dado a ele Mateus 28 18 Também diz isso Todo o poder Me foi dado Nos céus E na terra Jesus assumiu O controle Ele é o Deus Todo poderoso Ele é aquele que veio Para dar a sua vida E pagar o resgate Por nós Ele A justiça de Deus Foi executada Nele Agora o comando Está nas suas mãos Voltamos lá então Para Primeiro Reis Salomão Assume O controle Depois de ter Tido do seu Pai As ordenanças Para tratar com Simei Versículo 36 Diz assim Primeiro Reis 2.36 Salomão fez muitas coisas aqui Tratou com seu irmão Tratou com outras pessoas Mas ele não esqueceu Da ordem de Davi O seu Pai Jesus também Ele fez muitas coisas Ele continua Usando de misericórdia Ele continua Nos ajudando Cobrindo Ele continua Fazendo tantas coisas Curando Libertando Quebrando cadeias Expulsando o demônio Mas ele não esquece de você Diga para o teu irmão Ele não esquece de você Agora Salomão Chega A hora de tratar Com Simei Versículo 36 Depois enviou o rei E chamou A Simei E disse Edifica-te uma casa Em Jerusalém E habita aí E daí não saias Nem para uma Nem para outra parte Não era para matar Simei Não foi a ordem De Davi Para matar Executar Simei Foi Mas a misericórdia De Salomão Foi tão grande Deus deu a ordem Pela lei A alma que pecar Essa morrerá Mas agora Mas agora o controle Está nas mãos de Jesus Jesus E Jesus é Misericordioso Ele usa de misericórdia Como Salomão Ele chama Simei E disse Simei Vem para cá Eu quero te dar cobertura Faz uma casa aqui dentro de Jerusalém Eu O meu exército Vai te proteger Ninguém vai fazer mal para você Ninguém vai matar você Por causa do que você fez lá atrás Agora Você está debaixo Da minha cobertura Eu vou te proteger Faz uma casa Aqui em Jerusalém E viva Todo o tempo que você puder Todo o tempo que você existir Que grande amor Que grande misericórdia Exerceu Salomão Com Simei Parece a misericórdia de Jesus Exercida sobre nós Quantas vezes ele teve você nas mãos E podia matá-lo Mas ele não fez Quando ele estava sendo crucificado De mãos abertas Naquela cruz E aquelas pessoas Gritando E dizendo para ele Oh Desce daí Você não é o Cristo Desce daí E salva você E a nós E ele olhava para aquela multidão Que estava ali Crucificando E ele dizia Pai Perdoa Porque elas não sabem o que faz Isso é amor Isso é grande misericórdia Salomão Chama Simei Ao invés de executá-lo Ele diz Constrói Faz para você O que o Senhor Está dizendo para nós Nessa noite Para vocês Para cada um de nós Nessa noite Que pecamos E fizemos tanta coisa errada Ele está dizendo para mim Para você Constrói a sua vida Pertinho de mim Vamos andar juntos Eu quero cobrir você Eu quero O Salmo 91 diz Debaixo das suas asas Estará seguro Ele quer que você venha Andar com Ele Não importa o que você fez Para trás Ele pagou o teu preço Ele quer trazer você Para juntinho dEle Para morar com Ele Para andar com Ele Ele mesmo disse Em Mateus 11, 28 Jesus diz assim Vinde a mim Todos que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso Para as vossas almas Foi o que Salomão fez com Simei Venha a mim Constrói aqui Mora comigo Enquanto eu descanso Vive o tanto que você quiser Aqui em Jerusalém Ninguém vai te atingir Mas havia um conserto Versículo 37 Porque há de ser que No dia em que saíres E passares o ribeiro de Cedrón Saibas de certo que morrerás O teu sangue será sobre a tua cabeça E Simei disse ao rei Boa esta palavra Como tem dito o rei meu Senhor Assim fará o teu servo E Simei habitou em Jerusalém Muitos dias Olha o que ele falou Quem é esse aqui Simei? Diga sou eu Sou eu Teve um dia que você falou Senhor Eu aceito o teu conserto Não foi? Você que já é crente Não foi assim? Você ouviu a palavra um dia O Senhor Jesus fez um convite O que você falou? Boa esta palavra Eu aceito Eu quero Senhor Eu vou andar contigo Oh conta comigo Oh debaixo da tua cobertura É comigo mesmo Senhor eu quero Eu sim Eu concordo Essas vidas Esses dias agora atrás Valor Eu quero Eu concordo com a palavra de Deus Eu quero viver Eu quero construir a minha vida Debaixo da cobertura Do Senhor Jesus Não tem lugar melhor Porventura Porventura A Bíblia declara aqui Porém Tem um Trato Salomão Deu tudo o que Simei Podia experimentar de bom Mas dentro de um conserto Jerusalém antiga Ela fica entre os dois montes Das Oliveiras E o monte Montes das Oliveiras E tem outro monte lá Que eu esqueci o nome agora E tem um ribeiro Um rio Que rodeia toda a cidade De Jerusalém E chama ribeiro de Cedron Quem passa do ribeiro Para o outro lado Agora lá Já não é mais Israel É a Palestina Quem passa do ribeiro de Cedron Para fora Não pertence mais Ao país Israel É Palestina Por isso aquela guerra Entre os palestinos E os judeus Naquela época Essa Jerusalém antiga Ela estava dentro Do círculo Do ribeiro de Cedron E o trato de Salomão Foi Olha, enquanto você estiver aqui Pode construir Morar Desfrutar E tudo Todavia Não passa Por lado de lá Não passa Um ribeiro de Cedron Por nenhum lado De Jerusalém Porque no dia Que você sair de dentro Da cidade No dia que você passar Para o outro lado Você será Um homem morto E Simeide está combinado Aqui em Jerusalém Tem tudo Eu não preciso Passar para o outro lado Aqui tem comida Aqui tem escola Aqui tem casas Aqui tem trabalho Aqui tem tudo Eu não preciso sair nunca daqui Então está combinado Feito o acordo Só que a Bíblia declara Aqui o seguinte Esse trato Que Salomão fez com Simei E ele concordou com isto A Bíblia declara que No versículo 39 Sucedeu porém que Ao cabo de 3 anos Poxa Demorou tão pouco tempo Não é? Tão pouco tempo Eu fico triste Às vezes Quando eu vejo tantas pessoas Sendo batizadas E eu olho as fotos Depois De um ano depois E eu vejo Quantas pessoas Que passaram por aqui E não estão mais caminhando Com o Senhor Tão rápido Simei Simei 3 anos Ele podia viver a vida inteira Ali em Jerusalém Mas ele só desfrutou 3 anos Olha o que a Bíblia declara Sucedeu porém que Ao cabo de 3 anos Dois servos de Simei Fugiram para Paraquis Filho de Maaca Rei de Gat E deram parte a Simei Dizendo Eis que os teus servos Estão em Gat Então Simei Se levantou Albardou o seu jumento E foi a Gat Paraquis A buscar os seus servos Assim foi Simei E trouxe os seus servos de Gat Gat estava fora dos termos de Jerusalém Gat estava do outro lado do ribeiro de Cedron E o trato? E o trato? Quebrado Não levou a sério Não levou a sério A severidade desse Deus E eu quero dizer hoje para vocês que estão aqui Esse mesmo Jesus Que amou-nos de uma forma incomparável E nos deu o privilégio De poder participar da seiva da Oliveira Participar da vida dele em nós Ele também fez um trato com cada um de nós E o trato que ele fez conosco É que nós devemos Seguir a paz E a santificação Hebreus 12,14 Seguir a paz E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Se você sair desse termo Você corre risco de vida E aí A Bíblia declara que Cimei Que tinha concordado com Salomão Tinha concordado com tudo Quando dois servos dele Trabalhavam para ele Ele tinha comprado esse servo E era dele E os servos trabalhavam para ele Mas agora Os servos sabendo Do trato que ele fez com Salomão Que não podia passar do ribeiro de Cedrón O que que eles fizeram? Saíram de noite Escondidos E passaram para o outro lado Ah, agora estamos sossegados Cimei não vai vir aqui nos buscar Porque ele não pode passar para cá Mas quando Cimei Fica sabendo Que os seus servos Estavam do outro lado Alguém falou para eles Oh, os seus servos fugiram Você vai deixar barato? Vai ficar por isso mesmo? Cimei Então pensando Diz, eu não posso perder Eu não posso perder Presta atenção nisso irmãos Eu não posso perder Vai me fazer falta Albardou o seu jumento E foi buscar Eu digo para você o seguinte Não vai faltar pessoas Não vai faltar pessoas Que quando você Colocar no seu coração De viver a santidade de Deus Não vai faltar pessoas Que vai chegar para você E dizer para você Ah, não Você vai perder tal coisa? Você vai perder a oportunidade Dessa mulher que não é tua? Você vai perder essa oportunidade De ganhar mais Injustamente? Mas você vai ficar rico? Você vai perder isso? Você vai ficar sozinho Porque o teu casamento Não deu certo? Você vai ficar sozinho? Que é isso rapaz? Você merece ser feliz Ah, mas está do outro lado da santidade Está do lado de lá Não, mas... O que eu quero é ser feliz O que me importa é ser feliz Foi o que esse meio pensou Não importa o pacto que eu fiz com Salomão Ele não vai ficar sabendo O importante é trazer meus servos de volta Eu preciso deles Eu comprei É meu Eles tem que vir E quantas pessoas Estão saindo da santidade de Deus Para o outro lado Para o mundanismo Para o pecado Para poder desfrutar de coisas Que acham importantes E que muitas vezes O pacto que fez um dia Eu recebo Jesus como Senhor E quero viver em santidade Esse pacto tem sido esquecido Por muitas pessoas na igreja E tem voltado para trás Tem ido para o outro lado Para buscar aquilo que lhe satisfaz Os desejos Cimei Direito de ser feliz Vou lá Salmo 1, versículo 1 Diz assim Bem-aventurado o varão Que não anda segundo o conselho Dos ímpios Cuidado com os conselhos Que chegam no seu ouvido Cuidado com as pessoas Que chegam com película de algodão Com luvinha de algodão E diz para você assim Isso não tem problema não Isso depois tudo dá certo Cuidado Cimei foi do outro lado Buscar os seus servos Saiu debaixo da cobertura Versículo 41 E disseram a Salomão Que Cimei de Jerusalém Fora a Gat E já tinha voltado O diabo ajuda a fazer Mas não ajuda a esconder Falaram para Cimei Cimei Os teus servos estão lá Ó, você vai deixar? Ó, você pode ir lá buscar Mas quando ele foi buscar Esses servos Chegaram e foram Para Salomão Salomão Cimei não fez um contrato contigo De que não podia passar Do outro lado Do ribeiro de Cedron? Sim, fez Pois é Ele foi essa noite Ele pegou, foi do outro lado Buscou os seus servos Não vai faltar acusadores Que acusa você Quando você Passar para o lado Da perdição Do pecado Não vai faltar acusadores A sua própria consciência É um acusador E Satanás Vai te acusar Todas as vezes A Bíblia declara Em Apocalipse Que nós temos um acusador Apocalipse Capítulo 12 Versículo 10 e 11 Vamos lá comigo Apocalipse Capítulo 12 Capítulo 12 Versículos 10 e 11 Olha o que acontece Quando você Entra numa vida de pecado Quando você Que um dia Entregou os seus caminhos ao Senhor Quando você Peca Olha o que acontece Apocalipse Capítulo 12 Versículo 10 e 11 Versículo 10 e 11 Diz assim E ouvi uma grande voz do céu Que dizia Agora chegada está a salvação E a força E a força E o reino do nosso Deus E o poder do seu Cristo Porque já O acusador De nossos irmãos É derribado O acusador De nossos irmãos Quando você passa Da santidade de Deus Para o pecado O diabo é o primeiro Que chega diante de Deus E diz Está vendo lá o Rui? Está vendo lá o João? Está vendo lá? Está vendo lá o que ele está fazendo? Ele fez um trato contigo Senhor Mas ele quebrou o trato Onde ele está? Olha onde ele está hoje Você pode pensar Que está no lugar Mais escondido da terra A tua mulher não sabe Mas o acusador Está lá diante de Deus Dizendo Está vendo onde ele está? Está vendo o que ele está fazendo? O marido não sabe Os pais não sabem Lá na internet As duas da manhã Mas o acusador Está indo diante de Deus Ele está vendo lá? Ele canta na frente Ele prega lá na frente Ele diz que é crente Ele anda com a Bíblia Mas Deus está vendo onde ele está? Está vendo onde ela está? Está vendo o que ela está vendo agora? Está vendo o que ela está falando agora? Olha as atitudes dela O acusador De cada irmão Não cessa De apresentar diante de Deus Acusando você E dizendo Ele não merece Ele não merece Ele tem que morrer Por quê? Porque quebrou o conserto O acusador dos nossos irmãos É derrubado Quando? Nesse dia Ele vai ser preso Então por isso que a Bíblia declara Que ele é derrubado No dia em que ele for preso Mas agora Ele está na ativa Acusando cada um Daqueles que passam Para o outro lado da santidade Passam para o pecado Voltando para o texto De 1º Reis Diz assim Versículos Deixa eu me localizar aqui Versículo Versículo 42 Diz assim Então enviou o rei E chamou a Simei E disse-lhe Não te conjurei eu Pelo Senhor E protestei contra ti Dizendo no dia em que saíres Para uma outra parte Sabes de certo que morrerás E tu me dissestes Boa esta palavra Que ouvi Você concordou comigo Eu não falei para você E você concordou comigo Ele não está sendo injusto aqui Você concordou comigo Simei Agora Simei Vamos aí Bíblia declara aqui No versículo 43 Porque pois Não guardaste o juramento Do Senhor Nem o mandamento Do que te mandei Disse mais o rei a Simei Bem sabes tu Toda maldade Que o teu coração Reconhece Que fizesse a Davi Meu Pai Pelo que o Senhor Fez recair A tua maldade Sobre a tua cabeça Simei Você sabe o que você fez O que isso representa? Todas as pessoas Escute bem o que eu vou falar Todas as pessoas Que não estão debaixo Da grande misericórdia Do Senhor Jesus Não o recebeu Como o Senhor das suas vidas Tem que pagar Pela sua Pelo seu erro Porque a única pessoa Que pode pagar É Jesus Se você não quer Ele Se você não está debaixo Da cobertura dEle Não o recebe como Senhor Você tem que pagar Porque Deus é justo E Salomão agora Chega para Simei e diz Você sabe o que você fez Até agora Você estava debaixo Da minha cobertura Por um contrato Por um pacto Que eu fiz com você Agora Você saiu fora do pacto Agora você tem que responder Pelas tuas atitudes Todas as pessoas Que pecaram Que estão agora Debaixo do sangue de Jesus Receberam Ele como Senhor Não precisa pagar Pelo que fez lá atrás Porquê? Porque Jesus já pagou Você precisa agora É manter-se limpo É continuar a caminhada limpa É ser fiel até o fim Mas se você Saiu debaixo do acordo Se você saiu debaixo Da promessa de Deus Você vai responder Pelas suas atitudes Simei Agora você vai responder Pelas suas atitudes 45 Mas o rei Salomão será abençoado E o trono de Davi será confirmado Perante o Senhor para sempre E o rei mandou a Benaia Filho de Joiada O qual saiu E deu sobre ele E morreu Assim foi confirmado o reino Na mão de Salomão Aimos Perdeu a chance Perdeu a grande chance Tinha construído a casa em Jerusalém Estava vivendo sossegadamente Mas perdeu a chance Morreu Depois de 3 anos Só desfrutou 3 anos E eu digo para vocês Que estão nesta noite Me ouvindo Quanto tempo Você quer desfrutar Na casa do Pai? Quantos conselhos Estão sendo dados? E quantas vezes Você tem Traspassado o ribeiro de Cedron? Você tem pecado contra Deus? Mas eu quero terminar com João 12 46 A 48 Quando Esse Jesus Que eu estou dizendo para você Que simboliza Salomão João 12 46 Ele dá Ele dá Hoje A maior oportunidade Para cada pessoa Nesse lugar Que andou Desfazendo Não agradando a Deus Mas nesse dia Mas nesse dia O Senhor Jesus Ainda está Usando da sua misericórdia Capítulo 12 Versículo 46 Diz assim Eu sou a luz Que vim ao mundo Para que todo aquele Que crê em mim Não permaneça Nas trevas E se alguém ouvir As minhas palavras E não crer Eu não julgo Porque eu vim Não para julgar o mundo Mas para salvar o mundo Quem me rejeitar a mim E não receber as minhas palavras Já tem quem o julgue A palavra que eu tenho pregado Essa O há de julgar No último dia Você está Hoje Com a decisão Nas suas mãos Você decide Ou entra Para debaixo da cobertura Do Senhor Jesus Recebendo como Senhor Como Simei Estava debaixo da cobertura De Salomão Ou você faz o que quer Da sua vida E passa por Ribeiro de Cedrón E faz o que você achar Que deve fazer Mas você responderá Pelos seus atos Diante de um Deus justo E que não deixa passar Nada para trás Aceita O que Jesus fez por você Pagando todos os seus pecados Riscando a célula que era contra você E você vem agora E constrói Uma vida Ao lado do Senhor Para andar com Ele Todos os dias Para desfrutar Daquilo que Ele tem Daquilo que Ele é Da proteção dEle Para você Essa é a grande escolha Desta noite Ou você decide Como Simei Vai buscar o que você quiser Vai pegar aquilo que você Acha que deve Vai satisfazer os seus desejos Do seu coração Mas saiba porém Que a morte Será o seu destino A escolha é tua Você pode fazê-la Nesta noite Simei Experimentou A cobertura de Deus Mas saiu fora dela Se nesta noite Estiver alguém nesse lugar Que um dia Já experimentou essa cobertura Já andou como cristão de verdade Mas de repente Ouviu Os conselhos E saiu da santidade de Deus E hoje está vivendo no pecado O meu conselho para você Nesta noite é Corra Enquanto tem tempo Corra para os pés de Jesus Ele está aqui nesta noite E Ele está hoje convidando Vinde, vinde, vinde a mim Você que está cansado Oprimido Vinde a mim Você que saiu fora Você pode vir Eu vou cancelar o seu pecado Não brinque com isso Porque você não pode pagar Se você andou um tempo É um desviado É alguém que andou E Hoje não está andando mais Hoje é a tua oportunidade Se você veio aqui nesta noite Acompanhando alguns Dos seus parentes e amigos Que vão ser batizados Mas você nunca fez um conserto Com o Senhor Você nunca disse para Ele Eu recebo Jesus como meu Senhor Você está fora da cobertura Você já fez muito mal para Deus Com seus pecados E você corre risco de vida Hoje Você corre risco de vida Se o teu coração parar de bater Provavelmente segundo a escritura Se você não tem Jesus como Senhor Você não vai morar com Ele para a eternidade E eu pergunto para você Você vai arriscar? Você vai arriscar hoje? Voltar para a sua casa sem fazer isso? Sem se reconciliar com Deus? Sem dizer para Ele Eu quero estar debaixo da tua cobertura? Esta é a tua oportunidade Mais добa Jesus Mais Mais brigade Isso ま Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gabriel Bataira Barbosa. Parabéns, Gabriel Gabriel Henrique Pinheiro Cordeiro Parabéns, Gabriel Obrigada Gustavo Lemos dos Reis Silva Parabéns, Gustavo Parabéns, Gustavo Aniel Aniel Alves dos Nascimento Jéssica Lopes Batista Parabéns, Jéssica Laís Marlin Silva Martins Parabéns Leidneia Pires Gomes Parabéns, Leidneia Maria 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 Angelangela Soares Gomes Matheus Henrique Ferreira da Silva Santos Parabéns Parabéns, Matheus Parabéns 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 Gostaria de chamar o Maico e a Oriane para vir receber aqui também os seus batizados do Jardim Cipra Mar Ângela Cavalcante Farias da Silva Parabéns Parabéns Parabéns, Angela Me agradeceu José Rican Nas Mascaranhas Guilherme Ribeiro Souza José Antônio dos Santos Maria Regina Araújo Dantas Parabéns Parabéns Parabéns, Maria Regina Tainá Furtut Simplicio América Rodríguez Melo Parabéns, América Catarina de Souza Melo Guilherme Lima Lopes da Silva Isabela Pereira Lima Luiz Henrique Gomes Silva Pierre Lima Lopes da Silva E Silva Maria Luísa Fernandes Fernandes de Almeida Valeu Maria Pedro Henrique Rodrigues de Lima Nós vamos estar orando por eles agora abençoando-os e cada família que está representada aqui tem aí agora a obrigação vamos dizer assim de estar acompanhando essas vidas como eu costumo dizer eles são como recém-nascidos na vida espiritual todo recém-nascido precisa de cuidado especial porque tem uma rotina de vida agora mudou completamente e eles precisam de se adaptar com isso e precisa da ajuda dos familiares dos irmãos da igreja tá então ao invés não estou defendendo o erro nem defendendo o pecado não é isso mas se alguns de vocês virem algum deles aí fazer alguma coisa que não condiz com essa nova vida eles são bebês lembra disso ao invés de apontar o dedo ou de criticar ou de mesmo estar dizendo que não valeu nada o batismo ajuda eles a crescer em Deus e a caminhar para que eles possam prosseguir a sua caminhada amém? então nós vamos como compromisso orar por eles e estar vigiando eles no sentido de ajudar cada dia estar ajudando eles a crescer nesta caminhada então fica de pé igreja e vocês não acabou aqui tá existe algo também muito importante na vida de vocês agora que é o batismo no Espírito Santo então busque isso ore busque isso peça a Deus que a Bíblia declara que João Batista batizava com água mas Jesus eles veem um depois de mim e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo então é uma promessa de Deus para vocês todos então busque isso porque é muito bom estar cheio do Espírito Santo amém? levante as suas mãos para cá e vamos abençoar e orar por eles agora em nome de Jesus pai querido nós queremos te agradecer te louvar Senhor te bendizer por esse dia por essa noite ser tão especial por cada uma dessas vidas Senhor que estamos aqui nesta noite demonstrando uma atitude uma demonstração que fizeram Senhor para como aceitando o Senhor nas suas vidas esse novo viver morrendo para o pecado morrendo para este mundo e ressuscitando para uma nova vida em Deus Senhor que a tua bênção seja sobre eles abundantemente Senhor que também tu possa estar cumprindo a tua promessa de batizá-los como Espírito Santo ó Deus que cada um deles possa ter essa experiência ser batizados também com o Espírito Santo para prosseguir esta caminhada de vitória em vitória nós abençoamos cada uma dessas vidas no poder do nome do Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus